E aí, nesse primeiro encontro do terceiro seminário, a gente vai conversar com o professor Carlos Raulig. Carlos, eu vou ler o seu lápis, tá? Professor Carlos, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, que ministra disciplinas relacionadas à linguagem sonora, rádio, jornalismo e crítica musical. É doutor em comunicação social, mestre em estudos linguísticos e bacharel em comunicação social e jornalismo pela UFMG. Tem uma trajetória de pesquisa na interface entre comunicação e estudos da linguagem, com interesse voltado para o estudo das ações no discurso midiático, música popular e rádio expandido. E atualmente participa dos grupos de pesquisa Convergência e Jornalismo da UFMG, além de orientar as atividades da web rádio plural e coordenar, neste momento, o curso de jornalismo da UFMG. Carlos, a gente vai bater um papo hoje com ele sobre podcasts audiovisuais. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Eu fico até com vergonha lendo o lápis assim. Eu fico assim, nossa, é isso aí, gente? Que irresponsabilidade, né? Tudo está sobrado. Parabéns. Não é? Não é? Engraçado, né? A gente vende o nosso peixe assim no lápis, depois ouve-se, nossa, gente, é? Nossa, que coisa. Mas é isso, né? A gente tem que vender o peixe, tá, gente? Vendo o peixe de vocês nos currículos. Faz parte da vida acadêmica, né? Obrigado pelo convite, Evandro. Eu agradeço a todo mundo que está aqui também participando. E vamos trocar uma ideia. Eu preparei um pouco, assim, eu preparei algumas imagens, alguns slides para a gente conversar. Mas a ideia é mais um bate-papo mesmo, porque esse objeto, né? Esse assunto, na verdade, dos podcasts audiovisuais, mesa-casts, videocasts, etc., é um assunto que ainda está muito novo para a gente e tem muita coisa que eu não tenho certeza do que eu estou falando mesmo. Eu vou falar assim, ó, eu acho que é isso aqui. Mas pode ser que ano que vem a gente entenda que eu estou completamente errado. Eu mesmo, de opinião, vocês discordem. Fiquem à vontade para discordar, para trazer outras ideias, né? Trazer outras observações. Eu vou apresentar aqui coisa simples, mas vamos lá. Vamos ver. Pessoal, não estou vendo vocês. A partir de agora eu estou olhando para o meu slide, né? Está aparecendo já, né? E depois, me chamando, eu vou trocando ideia. Pode parar, pode perguntar durante a apresentação mesmo e depois também, no final, a gente conversa mais. Muito bem. Vamos chamar de podcasts audiovisuais. A gente vai trocar mais ideias sobre essa terminologia mais para frente, né? Mas é muito interessante você juntar duas coisas. A ideia de podcast está muito vinculada ao imaginário e a um fazer radiofônico com a ideia do audiovisual, que é algo que vai remeter mais à televisão, ao cinema, né? E dá muito pano para a manga, muita coisa para a gente discutir. Mas, assim, a gente parte, né? Vamos partir da definição de podcast, assim. Talvez a definição mais democrática, mais ampla, menos polêmica seria a do Bonini, Tiziano Bonini, que é um autor italiano. Ele diz que podcast é uma tecnologia. Em outro momento do texto dele, né? Do texto principal dele, a segunda era do podcast, o texto mais famoso, mais difundido dele, ele chama o podcast também de uma prática cultural. Mas vamos lá, vamos pegar esse trecho. É uma tecnologia para distribuição, recepção e escuta sob demanda de conteúdo sonoro, produzido por tradicionais editores, como rádio, companhias editoriais, jornalistas, instituições educacionais, né? Aí fala escola, centros de ensino, ou criado por produtores independentes de rádio, artistas e amadores. Então, é uma definição muito ampla. Agora, é muito interessante. Essa é a definição mais ampla de podcast. E aqui não está incluído, assim, que eu conheço de um autor da área, com publicações, revisadas por pares, né? Todo esse discurso que já está famoso aqui, depois da pandemia. E não inclui o audiovisual. Não inclui o... Aqui no centro da definição, o audiovisual. O visual, digamos, né? Porque o áudio está aqui, né? Isso é muito interessante. Porque em outros momentos ele vai falar, né? De recursos visuais que apoiam o podcast. Ele e outros autores, né? Nós temos a definição de rádio expandido. A gente vai falar daqui a pouco. Elementos para sonoros. Mas a princípio, podcast é conteúdo sonoro sob demanda, né? Vamos lá. Então, tem dois caminhos bem interessantes para a gente discutir podcast, que eu acho os dois muito válidos. E os dois nos dão, digamos, contribuições diferentes, porém enriquecedoras. A gente pode perceber o podcast como uma nova cultura auditiva ou traduzindo literalmente no inglês uma cultura aural. A gente não usa esse termo em português. não é comum, né? Mas aural seria relacionada à audição, né? E esses autores, né? Linares, Fox, Berry, eles pensam o podcast como uma coisa diferente do rádio. Eles entendem, pensando o rádio como uma instituição social, como uma prática cultural, eles veem que o consumo do rádio vai por caminhos diferentes. E eles têm uma argumentação para isso. Eu não vou me aprofundar. Mas é um bom caminho e uma boa trilha para quem quiser estudar isso. Então, por isso que eu trouxe, né? Por outro lado, temos a ideia de rádio expandido. Uma visão do rádio que deixa de ser ligada à transmissão de som via ondas eletromagnéticas de maneira simultânea, e radiação simultânea. Transmite e as pessoas ouvem naquele momento. O rádio deixa de ser isso. O rádio se torna uma prática que está ligada a uma linguagem instituída, uma linguagem radiofônica que trabalha com voz, música, efeitos sonoros, silêncio. E, na argumentação de Marcelo Kishinevski, que é um autor brasileiro, uma argumentação bastante convincente, eu já adianto que eu vou mais por este caminho, ele diz que a ideia do rádio como um companheiro, que ele está ali com você, e que ele te acompanha em atividades paralelas, você está trabalhando, ouvindo rádio, você está no ônibus, você está ouvindo rádio, que ele se mantém no universo do podcast. O que muda é que a gente tem, a partir de agora, a escuta diferida. Você pode ouvir em momentos diferentes. Então, assim, ele entende que a instituição rádio se conserva aqui, mas é um rádio expandido que vai incluir, por exemplo, elementos parasonoros. Você acessa um agregador de podcasts, um Spotify da vida, um Deezer, e você vai ter imagens ali, você vai ter um texto acompanhando, você entra no site de algum podcast famoso, qualquer podcast, nem precisa ser famoso, mas entra no site do Projeto Humano, você vai ter uma enciclopédia do caso Evandro e do caso Altamira, que você vai ter imagens, vídeos, e aquilo de alguma maneira vai complementar o podcast. É a ideia do elemento parasonoro. Ele é para, porque ele é paralelo. Ele é paralelo ao som, e o som é o principal nessa mídia. O centro é o som. Então, ele se expande a partir do som. Por isso que ele é expandido. Então, duas visões. Essas duas visões, elas estão aí, são conceitos, né, gente? É conceito. Então, a gente não tem que tomar ferro e fogo, não. O conceito é algo que a gente usa para entender o mundo. O conceito não é o mundo. Dependendo se vocês forem pelo caminho do Kishinevski ou do Linares, você vai entender de maneiras diferentes. E você vai aprender coisas diferentes e aprender, tirar daí coisas diferentes. Mas esses conceitos ajudam a gente a entender esse fenômeno. O fenômeno do o ano do podcast, que pelo menos faz uns oito anos que eu vou acompanhando e é o ano do podcast. Todo ano sai uma reportagem, vai ter uma reportagem na televisão, na internet, que vai falar o ano do podcast. O podcast cresceu muito. A oferta está se popularizando. Então, temos alguns dados, por exemplo, esses dados a partir de uma pesquisa que foi feita em 2020 e publicada em 2021. O podcast cresceu 33% em ano de pandemia. a audiência de áudio em plataformas digitais é uma passão de 100 milhões. 58% da população ouvindo música, streaming e podcast. Coisas diferentes, tá? Um público jovem, mas que ele está atendendo 53% até 34 anos, mas pouco a pouco esse público está se expandindo. Classe média, 51% na classe C, o que já é uma mudança. porque a classe média alta, pensando classe B, estava na frente até 2, 3 anos atrás. E estava na frente. E você pensava que era uma coisa muito elitista porque, assim, para a classe B, a situação que o Brasil está, a situação que o Brasil vive, desigualdade, a classe B é muito pequena. Classe A e classe B são muito pequenas. Então, assim, para eles estarem na frente é sinal de que está muito concentrado lá o consumo. Mas, pouco a pouco, a classe C já vai tomando a dianteira no consumo de podcast. Classe C é classe média, né, gente? A classe média média, digamos, né? Se eu não me engano, segundo a Fundação Getúlio Vargas, é acima renda per capita num família, né? Renda familiar per capita. Somos de todo mundo, da família, depois divide, entre 2.514 mil. Claro que com essa inflação a gente tem que atualizar esses dados, né? Vamos lá. Tem vários outros dados que eu gostaria de trazer para vocês, mas eu tenho medo de ficar um pouco chato. Mas, basicamente, aqui tem alguns sites que eu sugiro que vocês vejam depois, né? Tem esses dados, estão muito bem explicados aqui, né? Eu até já abri os sites. Tem esse aqui no site da Globo, né? A gente tem esse infográfico aqui do Globo, na verdade, o jornal Globo, que vai falando como o podcast está se expandindo por faixa etária, por gênero. Assim, temos uma mudança também que o público masculino era muito preponderante no podcast. Tem dados de uma pesquisa de 2019 em que o público feminino não passa de 20%. Não é a mesma pesquisa, não é a mesma metodologia. Mas, se comparar a outra pesquisa, esse aqui, o PodPesquisa, tá, gente? Da Associação Brasileira de Podcast. é a Bipod, né? O PodPesquisa, a Bipod. Mas é absurdo você comparar um aumento de 20% para 51%. Claro que há uma mudança de metodologia, mas também há uma democratização, né, do podcast, quem está produzindo e quem está ouvindo, né? Então, há um crescimento, né, muito grande. parece que há um maior consumo de podcast entre ouvintes e músicas, mas entre internautas em geral também está crescendo. Então, depois vocês ouvem. Ouvem, não? Ouvem, né? Vocês podem ouvir podcast, mas depois leiam esses dados. Eu posso mandar um link aqui no chat. São bem interessantes, eu não quero aprofundar nisso porque o tema nosso são os podcasts audiovisuais. A produção de podcasts, especialmente os podcasts que são relevantes numericamente, ainda se conserva bastante elitista. Ela ainda está muito colocada ali numa classe média alta, homens, brancos, heterossexuais, ainda a produção ainda está muito concentrada numa certa faixa da população, né? Mas a audição, a escuta de podcasts já começa a se democratizar um pouco e criar segmentos, assim, muito variados, né? São dados legais, assim, de a gente acompanhar e ver, assim, porque é um lugar para trabalhar, né, gente? É um lugar para trabalhar. Muito bem, então são alguns dados que não vou me aprofundar neles aqui, mas uma coisa que é inegável é estamos vivendo um ano do podcast há pelo menos uns seis, sete anos. Eu falei cinco anos e tem mais. Desde 2015 que eu tenho, 2014, vou falar do ano do podcast, porque está crescendo e ainda tem muito espaço para crescer. uma coisa que eu gostaria, isso que eu estou aproveitando de outra apresentação que eu fiz, foi para uma turma do curso de letras que era uma aula de retórica, né? E um colega meu me chamou para falar sobre o ethos do podcast, né? Aí eu até aproveitei um pouco desse slide porque tem muito a ver. Eu fui vendo que eu já tinha preparado, né? Quando eu falei do ethos, o que é o ethos? A imagem que você constrói no discurso, né? Então, o político precisa construir uma imagem de querer solidário, de querer preparado, né? Uma celebridade precisa construir uma imagem de que coisa da diva, né? Ou a coisa do galã. Temos a construção de si no discurso, né? Aí, eu olhei para essa apresentação que eu fiz para outra turma de outro curso e fiquei pensando que tem tudo a ver. Porque a gente vai falar de imagem de maneira mais literal, né? De imagem visual. E quando eu falei lá na outra turma da imagem que o podcast quer produzir dele, isso se aproximou muito do que a gente vai discutir sobre audiovisual, né? Essa moça aqui, uma podcast norte-americana, e que, assim, se vocês olharem para ela aqui, toda a cenografia aqui, os microfones, a roupa, os acessórios que ela usa, essa rima do óculos, né? Essa coisa meio geek, né? O óculos no rosto, o óculos na camiseta, é exatamente a imagem que a gente tem do podcast. Nós temos uma certa imagem, uma construção imagética do que é o podcast. Isso vai impactar muito no que a gente vai falar daqui a pouco. Aí eu peguei algumas, né? Que eu apresentei aquela vez e trouxe aqui e está bem interessante. A gente criou, né? Essa imagem, esse imaginário sobre o podcast é uma coisa tão difundida que já virou um M, né? Que a gente brinca, né? Isso aqui uma vez recebo isso no WhatsApp e dizem, olha que doideira, gente. Achou o podcast, é a mesma coisa, né? E é muito legal que a gente vai falar de podcasts audiovisuais e eles conservam essa visão do rádio. O que a gente está vendo aqui é um estudo de rádio. E quando a gente vê podcasts audiovisuais a gente vê um estudo de rádio. A gente não vê um estudo de televisão. Mas assim, guardem essas duas imagens. Tem mais. De novo, essa construção da imagem do podcast a gente ainda não está falando de podcasts audiovisuais mas a gente vai chegar lá. Temos aqui a Sarah Conin que é do O'Quainy e não sei fato. Se alguém quiser me falar, pronunço. Ela que fez o podcast Serial que talvez é o que massificou o podcast nos Estados Unidos. Temos a Cris Bartes e a Ju Wallace uma coisa assim. Falau. O que? Falau. Falau. Eu não sei falar os nomes. Eu anotei muito errado aqui, gente. É mesmo, Cris. Que elas fazem o Mamilos o Ivan Mizanzuki o Tiago Rogério que é do Vidas Negras. Nós temos toda essa construção meio do radialista meio geek. Nós temos essa imagem do podcast. Mesmo que sejam podcasts que já movimentam muito dinheiro ainda tem essa coisa que está entre o estúdio de rádio e meio a casa das pessoas. Temos esses dois podcasts aqui eles ainda estão na coisa da casa. E aí a gente chega nos podcasts que a gente vai tratar propriamente dito. Os podcasts audiovisuais os podcasts que estão passando no YouTube muitos deles feitos em formato de live. Gente, é muito parecido com essa visão que nós temos do podcast com esse imaginário do podcast. E a gente vai ter algumas especificidades do ponto de vista de cenografia. Figurino muda alguma coisa, mas isso aí também vai ter a ver com o segmento desse podcast. o mais famoso de todos aqui é o Flow que passou por muitas polêmicas no momento o Monarca saiu. Só esse outro aqui, eu esqueci o nome dele também. Igor que ele está apresentando. Temos aqui o Vênus Podcast que é apresentado por duas mulheres e o PodPá. Cada um para segmentos diferentes, mas eles têm muito em comum. Primeiro, eles têm essa mesa que a gente está vendo. tanto que quando a gente for falar de terminologia, muita gente chama de mesa cast. Isso também é fundamental para o funcionamento desse tipo de podcast. Alguns trabalham com bancada, quase emulando um telejornal, mas isso é raro. É engraçado, eu estou acompanhando outros mesa casts fora do Brasil, ou não sei se é todo mundo aí deve saber que eu sou boliviano, então beleza. Então, na Bolívia, os podcasts nesse esquema por alguma razão eles privilegiam as bancadas, em vez da mesa. Tem um moço aí tomando uns socos, vocês estão vendo isso também? Uma imagem doideira, gente. Passou aqui, fechou a câmera. Eu também vi, não foi um surto. Achei que eu estava viajando aqui, que doideira. mas aqui no Brasil, o que está se firmando é essa ideia de uma bancada e que tem uma informalidade muito grande, porque quase todos fazem lanche, bebem, você vê os dois aqui bebendo, esse aqui, normalmente, frequentemente, ele também consumia cannabis ao vivo, e tem essa coisa, eles vão comendo, vão trocando essa ideia, vão conversando, são muito relevantes do ponto de vista dos rankings de podcast, em 2021, o Flow ficou entre os cinco mais ouvidos nos tocadores de podcast, porque se a gente for pegar dados do YouTube, se não me engano, no ano passado foi o Spotify e depois o Flow, porque, por exemplo, o Mano a Mano não está no YouTube, então ele não vai concorrer, então esses aí que já estão investindo em YouTube, Spotify, por exemplo, quando fala de dados do YouTube, eles são os mais ouvidos, mas eles estão tão relevantes que até no Spotify, até no ranking do Spotify, eles estão entre os mais relevantes para quem está ouvindo e consumindo só o som, então, nesse modelo de podcast, nesse mod, temos o Flow, temos o Call Her Dad, que também é nesse esquema, que é uma apresentadora que faz entrevistas, que também tem essa visão, essa produção audiovisual no centro do podcast, daqui a pouco a gente vai falar melhor do que isso, porque uma coisa é o Parasonoro, você pega um podcast do Caso Evandro do Projeto Humanos, para quem não conhece, gente, Projeto Humanos é um podcast de jornalismo, radiojornalismo narrativo, um podcast narrativo, que ele, que nas últimas duas temporadas tem tratado de crimes reais, e ele tem todo um trabalho de materiais de apoio, do vídeo, imagem, do texto, tá? Então quando eu falo de Parasonoro, esse material de apoio, e um exemplo é o Caso Evandro, né? Mas quando a gente fala desses podcasts aqui, a gente está falando de podcasts que são, opa, peraí, que eu estou dando spoiler, a gente está falando de podcasts que são gravados, boa parte deles são ao vivo no YouTube, e você pode assistir o que está acontecendo ali, vendo o que está acontecendo, e isso é, digamos assim, inclusive até principal, uma ferramenta muito relevante até de monetização, porque eles ganham com o YouTube também, né? Então não é um extra, o visual aqui é muito importante. Muito bem. E aí vem uma pergunta, uma pergunta que ela é bem comum, a gente está falando de YouTuber ou Podcaster, né? Por exemplo, nesse caso aqui, vocês conhecem Carol e Mikannn? Vocês gostam de Game of Thrones? Voltou, né? Se estão ligados. Olhando por essa imagem, mesmo quem não conhece, quem não acompanha as duas, vocês veem elas olhando assim, elas são YouTubers ou podcasters? Então, eu já conheço elas, a Carol, eu acompanho a Omelete tem muito tempo e tal, até hoje em dia não é a mesma coisa, mas eu acho que o principal que dá para a gente notar é que não tem aquela mesa e não tem os microfones, não é o cenário que a gente está acostumado a ver nos podcasts que principalmente estão extremados pelo YouTube, acho que isso dá para perceber. Olha que interessante, a questão do cenário é fundamental, eu acho que você foi no ponto aqui, porque a gente tem a definição de podcast, ela passa só pelo áudio, vocês viram a definição corrente, a definição mais conhecida, áudio sob demanda, só que na hora de você diferenciar o YouTube do podcast, elas vão de cenário, que é uma coisa visual, uma coisa espacial. Então, a gente tem, por exemplo, comparar elas aqui com o com essa e outra imagem. Eu acho que fica bem claro, é bem nítido para a gente, que aqui a gente está falando de um podcast e aqui a gente está falando de YouTube. Toda essa, de alguma maneira, essa convocação de um imaginário radiofônico, a gente tem todo o imaginário, tudo aquilo que é o rádio, essa imagem aqui daquela série, tá, gente? Ai, meu Deus. Agora, agora eu tomei o... Depois de tanta coisa que aconteceu, eu tomei o ruim, tá, gente? Como que chama a coisa? A série, Lili? Coisa Mais Linda, que saiu no Netflix, que você tem imagens do rádio nos anos 50, anos 60, e isso aqui, gente, é igual, assim, igual não, nada é igual a nada, mas assim, é basicamente a mesma coisa. Você chama todo o imaginário radiofônico para que aquilo seja um podcast e não seja um programa de TV, ou um programa de TV, ou, digamos, uma coisa de YouTube, pensada nos formatos típicos do YouTube, né? do YouTuber, que geralmente está de frente para a câmera, está falando em segunda pessoa para o público. É muito interessante que esses podcasts, eles costumam trabalhar meio como se o público estivesse lá de fora, o público está vendo a conversa, né? Agora, para o YouTuber, já é diferente, ele está falando com o público e ele chega lá uma parte e fala, você que está vendo aí, dá o joinha, manda seus comentários, você tem até isso no podcast, mas isso é algo que falar em segunda pessoa com o público é algo que, de alguma maneira, é mais periférico, não está no centro dessa construção. Acho que tem mais gente que comentou. Ah, Julia, é exatamente isso, a questão da comunicação direta com o público na frente da câmera. Perfeito, a gente estava falando a mesma coisa, inclusive, então, eu que não estava te lendo, muito bem, então, continuamos, toda essa questão do imaginário radiofônico, e aí a gente chega nas terminologias, a gente pode pensar que é um podcast no YouTube, é um podcast que ele é filmado, filmado, fazendo, e é muito doido porque tem gente que fala, não, isso é legal porque você vê os bastidores do podcast, para mim, isso não é bastidor, de nenhuma maneira, porque para mim é fundamental que está aparecendo ali, não é os bastidores do rádio, se você for lá na Itatiaia e filmar agora, você vai ver os bastidores da Itatiaia, porque nem isso, porque a Itatiaia já está colocando coisas no YouTube, então, vamos para as terminologias, alguém tinha comentado, eu não lembro quem, enquanto eu estava focado no slide, a pessoa falou, além do cenário, eu tenho de falar diretamente com o público, isso acontece naquilo que a gente chama de podcast também, mas não acontece tanto, eu estava falando também que, está longe de ser um bastidor do rádio, porque é tudo muito pensado, é uma cenografia pensada para o público ver, o bastidor do podcast que mostra o estúdio, com o microfone aparecer, porque assim, via de regra, não é sempre, mas o youtuber, por exemplo, eu vou usar uma tela normalmente, eu uso o microfone que ele está no, eu acho que é extracampo, né, Evan, você me fala se eu estiver falando errado, o microfone que não aparece, eu não sou do audiovisual, não, tá, gente, agora ali a ideia é mostrar mesmo, o microfone é fundamental, ele tem que aparecer, né, então está longe de ser o, um bastidor, aquilo que tem que aparecer, e a gente vai ver outros exemplos de cenário que aparece mais, então aí nós temos a ideia de um podcast no YouTube, de novo, a gente tira a ideia de bastidor, a gente tem a ideia do podcast audiovisual, ele tem algumas coisas do podcast, que é o quê? sob demanda, você ouve na hora que você quiser, ele é feito para você ouvir também, assim, em velocidades diferentes, né, de uma maneira personalizada, ou em tempos, né, você pode cortar um podcast de quatro horas, você vai ver em pouco a pouco, é também chamado de videocast, porque tem a lógica do sob demanda, mas é vídeo, o mesacast, que de novo, traz a ideia do cenário, assim, no primeiro plano, né, a ideia da mesa, que a gente está trocando ideia, numa conversa, numa entrevista, depois a gente pode até discutir se isso é conversa ou se isso é entrevista, a gente pode discutir, inclusive, se isso é uma entrevista jornalística ou não, se é outro tipo de entrevista, né, ou, se aquilo é podcast mesmo, ou é um vídeo disponível em podcast, né, porque são coisas diferentes, né, então tem uns que são feitos para ser uma live, para ser uma conversa, e que depois são disponibilizados no Spotify também, no Deezer, então, alguns deles, inclusive, algumas dessas terminologias não servem para todos os casos, é o caso desse aqui, que pode ser um vídeo que é disponibilizado em podcast, da mesma maneira, por exemplo, que o Roda Viva, agora está disponível, entre aspas, em podcast, ele é feito para ser um programa de televisão, mas você pode ouvir no Spotify, o Greg News, né, com o Gregor do VV, são coisas diferentes, mas temos aqui uma terminologia muito ampla que a gente pode discutindo e explorando ela, né, até onde que a gente vai. Vamos seguir. Só que não é tão simples assim, tá, gente, a questão não é só dar um nome no negócio, a gente vai entender que isso aqui não é um podcast como qualquer outro, então, por exemplo, nós temos uma questão de temporalidade, o podcast, ele se notabiliza, ele se diferencia do rádio, por ele, assim, do rádio tradicional, rádio de antena, pela escuta de feridas, você vai ouvir na hora que você quiser, mas boa parte desses podcasts audiovisuais são feitos, produzidos ao vivo, e o que acontece ali ao vivo fica registrado e se torna, digamos, fundamental para o podcast. Então, você olha aqui o dado do PodPAR, chamado aqui de podcast mesmo, nem de mesacast, nem de videocast, batendo recorde de acesso simultâneo no episódio que eles tiveram com o Lula. Isso é muito típico dessa espécie de podcast. E é algo que está longe da ideia daquele podcast inicial, da pessoa produzindo em casa, com o computadorzinho dele lá, com o microfone dele, é algo também que ele, aí parece que ele dialoga com a ideia da rádio web ou do streaming radiofônico, porque podcast não tem isso, mas as rádio webs, as web rádios, perdão, as web rádios têm isso. Você entra em qualquer web rádio e vai ter um chat lá. E as pessoas ficam trocando ideia, não só web rádio. Se você entrar, por exemplo, aqui, a gente não vai chamar isso aqui de rádio exatamente, mas você tem algumas coisas que ficam numa live contínua no YouTube que vão ter esse esquema de uma coisa passando ali e um espaço para as pessoas conversarem. Estou abrindo aqui porque eu acabei de ter essa ideia. Deixa eu ver... Uma hora vai abrir. A ideia de ter essa conversa paralela à emissão. Enquanto não abre, eu vou falando desse site. Vocês já acessaram no YouTube aquele Lo-Fi Music to Study? Lo-Fi Hip Hop to Study? Ficam tocando uma musiquinha lá que é uma maravilha para estudar para concentrar e as pessoas estão lá trocando essa ideia. Isso já existia desde o final dos anos 90? Não está lá ainda. Desde o final dos anos 90 existia com as webcarts. Vou mostrar para vocês aqui o que eu peguei. está demorando o carregamento e a minha internet fica ruim. Aí fica tipo num loop a moça escrevendo ali tem o Beats to Relax and Sleep Chill Out and Sleep que aí ela já está deitada. Sempre com um gatinho uma coisa meio parecendo um GIF. É esse esquema das pessoas interagindo ali. O YouTube tem isso que se aproxima do web rádio mas não do podcast na sua definição inicial. Do ao vivo acontecendo e participando. Eu lembro tinha um podcast que eu acompanhava dos economistas meio esquerdistas que eu lembro que o meu filho tinha acabado de nascer e eu pedi assim manda um salvo com o meu filho aí. Ele estava vendo sua primeira live de economia aos oito anos de idade. Oito anos, oito dias de idade. Os caras vão lá e falam. Isso aí aproxima também do rádio mais de antena que as pessoas ligavam participavam. Essa coisa do ao vivo volta a ser importante. só que é um ao vivo que está bem ligado com o de ferido também. O de ferido está longe de ser jogado de lado. A gente ainda vai ouvir esses podcasts em outros momentos. Eu não vi ao vivo do Lula por exemplo do Podpá uma conversa enorme de umas quatro horas cinco horas. O que eu fiz? Pouco a pouco eu fui vendo cada dia 20 minutos e eu tive minha esposa de ferida. Mas aqui é um cruzamento de temporalidades o ao vivo ali e é outra sensação. tem um ao vivo acontecendo mas o de ferido ali também. Outra questão interessante aqui é que você por exemplo recentemente teve esse debate político no Inteligência Limitada. Puseram uma economista da escola da escola austríaca liberal e um marxista para discutir. Um defendendo o socialismo e o outro capitalismo. Isso é que deu o que falar. Elia Jabu professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A Renata Barreto tem alguns cursos mas se eu não me engano ela não está vinculada a uma universidade mas ela também tem consultoria de investimentos e essas questões. E ali funciona quase como um jogo de futebol você pode ver o jogo na hora que você quiser. Só que ali as pessoas estão lá na torcida. Foi maravilhoso ver a torcida acontecendo no chat gente. Na hora que ele dava uma resposta forte para ela na hora que ela respondia que é justamente uma coisa muito interessante para o rádio de antena. O podcast de alguma maneira ameaça boa parte da audiência do rádio de antena. Porque ele é hiposegmentado porque ele é mais fácil de você se identificar num podcast feito com um público mais específico é audição de ferida só que por exemplo um jogo de futebol ainda a audiência é muito alta e aquilo que está acontecendo ao vivo um jogo de futebol acontecendo ao vivo ainda atrai muito no rádio de antena. A audiência é alta ainda para outro tipo de programa mas aquilo que o próprio acontecimento se desenrola ao vivo ele continua sendo ali um lugar que o rádio é imbatível Agora você tem esse caso aqui que foi quase duas torcidas duas torcidas acompanhando o debate deles então temos aqui de novo um cruzamento de temporalidade você pode ver depois você pode ver os cortes mas você tem aquilo ao vivo vamos continuando você tem por exemplo também já deu pau aqui a ideia das intervenções e reconstruções sobre podcast audiovisual você pode ter isso no som também todo som você pode editar você pode fazer colagens você pode fazer novas edições mas você pode ter por exemplo o corte aqui tinha um corte aquela Gabriela Prioli assim Gabriela Prioli humilha Monarque coisa típica da internet humilha fulano humilha ciclano era uma imagem da Gabriela Prioli rindo o Monarque assustado e escrito Gabriela Prioli humilha Monarque então tem a ideia dos cortes esse consumo de pequenos vídeos é no YouTube isso pode estar tanto no feed principal do YouTube quanto no feed de YouTube Shorts e isso está rodando muito por exemplo no TikTok então é uma maneira de polinizar outros aplicativos de vídeo vamos lá aparece as inserções e manipulações capitalismo no Japão que eles vão discutir isso eles vão lá e colocam já que é Japão eles colocam o verso do Street Fighter aqui clima esquentou fogo tem outras maneiras de manipulação dessas imagens você tem os reacts que também é mais complicado você fazer um react de algo que é só som então é uma maneira que o próprio youtubers aqui nós temos um podcast que eu acho que era esse esse humorista carioca sendo entrevistado ali no podpar então isso aqui é um podcast mas isso aqui é um youtuber Casimiro então assim é até difícil saber até que ponto quando você vê um react desse o que é eu entendo aqui como um youtuber porque o principal ali você vai ver o Casimiro fazendo a reação dele vamos continuar e temos algumas questões que elas vão chegar e vão ser difíceis assim vão ser um pouco sofridas talvez para quem é professor por exemplo porque nós aqui nós temos que trafegar sempre entre dois gestos que é o que? analisar o que está acontecendo falar o que está acontecendo ali e ensinar como que faz uma coisa bem então por exemplo é muito comum professores de rádio falar que isso é um sonoro mal feito por quê? por exemplo esse podcast aqui inteligência limitada o cara ganha o cara todo no início de podcast o convidado dá para ele um presente que ele chama de presente inútil isso aqui é uma coruja até selecionei essa coruja aqui que até pouco tempo atrás nossa sala era cheia de coruja lembra nosso colega tinha as corujas mas assim ele ganha uma coruja que é tipo um cofrinho se não me engano é isso eu não vi esse podcast especificamente não eu procurei assim presentes que o cara recebeu lá do podcast é bem comum eu boto o podcast e vou fazer alguma coisa de casa vou numa casa tudo e o cara começa a descrever assim nossa que legal esse presente eu queria muito receber isso não é muito interessante o que é isso o cara está descrevendo como se eu estivesse vendo eu não estou vendo eu estou ouvindo então o pessoal fala isso não pode ser rádio isso não pode ser podcast porque você colocou a imagem no centro acontece demais muitas vezes o pessoal fala passa aí na televisão eles passam uma coisa na televisão e eles não descrevem o que está sendo passado então isso pode muito bem ser e aí eu falo como professor vocês vão fazer um podcast dessa forma por esse caminho eu acho que vale a pena que vocês escrevam bem o que tiver de visual lá porque é algo que muita gente vai consumir só no sonoro outros vão dizer que é um audiovisual super aproveitado a questão da imagem ali fica muito os cenários são repetitivos focam muito nesses alguns clichês do rádio esse imaginário radiofônico e você não consegue produzir mais coisas e aproveitar aquilo é possível também pensar dessa forma ou é possível pensar que a gente está falando de uma linguagem própria uma linguagem própria que não é nem sonora nem audiovisual especificamente é audiovisual para o fato de ser imagem em som em movimento mas que não vai ser exatamente aquele audiovisual televisivo ou que vai ser o audiovisual do youtuber ele vai de alguma maneira um audiovisual radiofônico é uma linguagem própria que ela parece que ela ela vai privilegiar o áudio que você vai ouvir 90% do conteúdo e não vai sentir falta da imagem mas em alguns momentos você precisa dessa imagem para você pegar alguns detalhes e algumas identificações inclusive quem que é fulano ah que legal ele é assim e assim por diante e algumas questões para finalizar é algo que é fundamental acho que a gente não pode perder de vista que o imaginário do rádio é convocado e é um imaginário construído ao longo de um século mais de um século de rádio então essa imagem aqui é muito parecida com a imagem lá do do rádio da década de 50 e 60 muito parecida muito pouco mudou aqui essa mesa de som que a gente está vendo aqui eu estou apontando com a mão aqui a gente está vendo com a mesa de som aqui está aqui nesse imaginário do cachorro podcast a mesa de som o computador então ele é muito construído a partir de um imaginário radiofônico o rádio gente sempre foi em alguma medida imagética quando o rádio surgiu surgiram juntos juntas as revistas de rádio no início elas eram mais tecnológicas ensinando como fazer um transmissor e depois elas começaram a abordar mais a vida de celebridades dos cantores e cantoras de rádio atores e atores atrizes da dramaturgia radiofônica das radionovelas então sempre houve uma imagem do que é o rádio ele teve uma pegada imagética só que isso se torna mais perceptível e fica mais na nossa cara com o rádio expandido e esses podcasts audiovisuais para você fazer ele de alguma maneira você precisa de beber nessa fonte aí a gente se pergunta o vídeo é elemento central eu nem colocaria vídeo aqui eu colocaria imagem o vídeo ou imagem é um elemento central ou para sonoro eu acho que vai variar de cada podcast e de cada proposta mas eu vejo ele cada vez mais como elemento central eles chamam de podcast mas as coisas gente a gente tem que tomar cuidado também para a gente não se apaixonar demais pelos conceitos as palavras mudam o significado em determinado momento podcast era áudio e pronto agora se todo mundo está chamando esse podcast o que você vai fazer vai sair na rua corrigindo todo mundo põe isso no senso além do cara perguntar seu nome sua idade você está sabendo que podcast é só áudio é difícil então a gente eu acredito que o podcast pode estar incorporando mais o vídeo talvez o som ainda seja central as temporalidades que tem um entrecruzamento e uma alimentação mútua das temporalidades o diferido ainda é fundamental os cortes funcionam muito bem com isso mas o ao vivo ele entra com muita força e em determinados momentos eles tentam agendar o nosso dia e aí eles agendam igual a televisão fazia igual ou de maneira semelhante não vai ser igual nunca mas da mesma maneira que a televisão agendava para você ver o último capítulo da novela sabe é muito doido eu lembro da época quando teve o último capítulo de Avenida Brasil assim foi o tipo campeonato brasileiro o campeonato brasileiro então eles te agendam para você estar lá naquele momento esse podcast live que eu vejo dos economistas minha esposa ela brincava comigo falando é só missa porque era todo domingo às seis da tarde você vai lá ver a missa tem a coisa de te agendar e aí diferentes formas de uso apropriação e intervenção vai ter uma intervenção sobre esses videocasts que vai ser muito diferente das intervenções que a gente vê na podosfera mais tradicional e aí eu termino dizendo olha que loucura a gente a gente fazia uma contraposição entre rádio expandido e rádio tradicional agora a gente pode começar a fazer uma contraposição entre podosfera tradicional e uma podosfera expandida ou audiovisual bem Carlos eu quero agradecer muito a sua fala muito rica eu acho que dialoga muito embora a gente não tenha combinado dialoga muito com o que a gente vem trazendo para as aulas de gênero e formato em audiovisual o que só corrobora a adequação ao meu ver a adequação do tema desse tema para trazer para o nosso seminário audiovisuais emergentes bem eu vou deixar os alunos perguntarem conversarem enfim mas antes disso eu quero fazer uma pergunta para você eu quero perguntar se os meus colegas da área de audiovisual também querem fazer alguma pergunta estou vendo que Lara está aqui Anderson e Tedson também então eu vou fazer minha perguntinha aqui e se algum deles quiser fazer já faz também de uma vez para você responder para a gente a primeira pergunta que eu quero fazer diz respeito justamente à disciplina a ideia de gênero e formato que a gente vem falando você não tratou exatamente nesses termos mas me parece pelo que você está apresentando aqui que você está mostrando para a gente a efervescência o nascimento a gestação de novas possibilidades em termos de gêneros e de formatos formatos inclusive que congregam o sonoro e o audiovisual será que a gente pode dizer que a gente está vendo com essas experiências que você mostrou a emergência de novos gêneros e formatos é a pergunta que eu faço e aí eu quero saber pode falar eu acho assim a gente vê a emergência de novos gêneros e formatos só que eu acho que a gente ainda está vendo um processo de consolidação ainda tem que ter uma acomodação dessas placas tectônicas porque a gente ainda fica perdido até que ponto aquilo é uma entrevista jornalística até que ponto aquilo é uma conversa ou é um debate porque é diferente a gente conversar e a gente debater eu lembro eu sempre dou esse exemplo quem fizer aula comigo que já estiver cansado desse exemplo me perdoe o Bonarque vira com o Haddad o cara foi ministro da educação o candidato a presidente e aí Haddad o que você está fazendo de bom aí então assim é difícil até saber se aquilo é jornalístico ele não é jornalista mas a gente sabe que não apenas jornalistas fazem entrevistas informativas produtos informativos eu acho então que assim é uma emergência de novos gêneros e formatos é possível ver assim é possível ver também um momento de acomodação desses gêneros e formatos até um dia pode ser que daqui a cinco anos a gente não tenha tantas dúvidas sobre o que a gente está falando tem isso também e eu acho que é possível nesse meio tempo ver também a saturação de alguns desses gêneros e formatos esse por exemplo podcast de falação quando a pessoa quer falar de uma maneira pejorativa fala não suporto mais podcast de falação eu prefiro um podcast narrativo vou ouvir sei lá mulher do caso abandonada vou ouvir alta mira crime castigo praia dos ossos não aguento mais essa falação por quê? porque eles têm um sistema de produção que é industrial esses podcasts podpá eles estão passando de 500 episódios aí eles começaram a mudar antes era entrevista eram os dois apresentadores entrevistando alguém ou conversando e agora estão investindo muito no debate chamar duas pessoas que discordam pra falar de um assunto ou chamar duas pessoas que com dois psicólogos cada um falando de sua perspectiva mas pra falar um caso lá de assassinos em série então eles estão trafegando muito entre saindo da entrevista e indo muito pros debates por quê? você fazendo entrevista durante todos os dias da semana por mais de um ano tendo 500 episódios começa a ter também é muito novo mas já está saturado então assim tem as duas coisas aí eu já estou terminando porque você não fica falando muito é um caso diferente por exemplo do podcast do Mano Brown que ele que ele não é videocast mas assim é um podcast de entrevista só que ele não faz 500 por ano não nem ele vai lá e faz uma temporada ele faz em vez de fazer todos os dias quando sai a temporada é semanal com uma preparação ele não é jornalista mas claramente ele tem toda uma produção para direcionar para produzir um roteiro né então a gente vê ao mesmo tempo a emergência só que uma emergência que já é em crise é assim é muito doido isso aí certo beleza Bolívia é dos meus colegas alguém quer fazer alguma pergunta? Anderson, Lara ou Tedson? a gente já passa para os meninos beleza então minha gente quem quer falar levanta a mãozinha aí e a gente vai pela ordem da mãozinha levantada vamos lá alguém tem alguma pergunta? estou colocando toda a minha expectativa em vocês né a gente passa aí o que? seis semanas já falando dos negócios e aí ninguém quer levantar a mão para perguntar nada né o que está aprendendo? o que é que vai ser tanto nesse povo Carlos? Amanda quer fazer uma pergunta vai lá Amanda eu queria saber como é que o senhor enxerga essa questão a evolução sabe daqui a alguns anos se o videocast vai ganhar mais espaço e acabar se tornando algo maior que o podcast só de áudio qual que é a sua opinião sobre isso? é bem difícil ver isso até porque eles estão tão imbricados que é difícil um videocast pensar assim pode ser que eles tenham mais audição o caso do Floyd pode falar no YouTube por exemplo eles têm índices de audiência enormes maiores do que no Spotify do que dos primeiros do Spotify só que eu acho que eles vão acabar se segmentando eu acredito que eles vão acabar se segmentando para um ser mais visual mesmo para que eles não sejam necessariamente concorrentes tem uma sobreposição aí mas mas é difícil essa pergunta é muito difícil eu não eu não sei exatamente como responder o que eu acho é que a gente vai ter mais clareza dos formatos a gente vai saber que horas que a gente quer ver o podcast que horas que a gente quer ouvir a gente vai ter mais clareza disso ó vou para a academia eu tenho que concentrar aqui para não me machucar vou dirigir que podcast que eu ouço dirigindo que podcast que eu ouço estou lavando panela mas eu posso colocar o celular ali no canto e ver de quebrada quando precisar de ver alguma coisa eu acho que a gente vai conseguir ter mais clareza de para qual momento e para qual situação que cada um deles vai funcionar melhor eu acho que a gente ainda está nesse processo de mútua educação né os podcasts tentando entender o que eles estão fazendo e nós tentando entender o que eles estão fazendo eu acho que estamos em processo ainda eu fiquei pensando eu fiquei pensando aqui o Ian está com a mão levantada eu já vou chamar ele eu fiquei pensando aqui enquanto você falava no essa coisa das emergências né de tudo de uma emergência de gênero e formato mas já em crise né e eu fiquei lembrando das lives do Reinaldo Azevedo que faz um programa de rádio na Band News é um programa numa rádio tradicional né conversando com pessoas que não estão necessariamente depois da pandemia ele passou a não fazer no estúdio mais ele faz na casa dele né mas ele conversa com jornalistas que estão no estúdio né todo mundo está em vídeo mas a coisa vai para o YouTube ao mesmo tempo que vai para o rádio quer dizer olha que louco a gente está falando de um rádio escondido aí mas que tem característica desses outros podcasts tem a mesa né não está todo mundo na mesma mesa mas eles não estão conversando com o público eles estão conversando entre eles apenas né olha que loucura né essa essa profusão de possibilidades dentro dentro de um desenho que parece o mesmo mas não é né entendi o Reinaldo Zevedo é um exemplo muito bom disso porque ele e ele assim ele não mas ele não se intitula o podcaster né é um é um vídeo ali é muito doido porque no rádio está mais vinculado com a coisa do rádio mas é isso eu vou ver o Reinaldo no 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 YouTube né é diferente você pensar aquela figura daquela podcast que eu coloquei está com óculos óculos amarelo uma toquinha uma coisa mais hipster né é outra forma assim ali é meio o bastidor do rádio já né é muito é muito doido com detalhes assim isso aí né tem uma coisa da personalidade dele né tem uma coisa meio Pedro de Lara nele né sim sim ele tem o figurino dele que faz é bastidor do rádio mas o figurino é importante que o chapéu dele né é é muito doido muito bom Ian faz sua pergunta aí pensando nessa questão né que vocês estavam falando sobre se esses formatos de podcast eles são conversa ou entrevista a percepção que eu tenho é que eles misturam muito dos dois né tipo assim se a gente for pegar por exemplo o Flow ou mais o PodPAR você vê que eles têm essa função informativa da entrevista né igual foi com o Lula que eu achei muito válido depois o Flow fez até uma com o Bolsonaro que ele é igualmente válido mas por sentidos diferentes mas assim a questão é que me parece por exemplo no caso do PodPAR os dois apresentadores eles vêm do YouTube então eles já tinham um público próprio que seguiam eles então acaba que eles não se resumem só a entrevistadores às vezes alguns entrevistados eles fazem perguntas para eles também e aí fica aquela conversa sabe fica uma coisa bilateral não é uma coisa unilateral igual na entrevista eu acho muito bacana que eles mesclam essas duas questões porque eu acho que é isso que dá o dinamismo né isso que faz com que seja uma conversa que você queira acompanhar e que assim tem a questão também da participação do chat que você pode participar sua pergunta vai ser feita então assim você se integra a conversa deles e eu acho que fica mais que uma entrevista né como a gente aparenta aparenta ser mas é mais uma conversa mesmo mas claro eu acho que fica desse jeito acho que talvez só complementando quando você fala que fica mais que uma entrevista talvez a gente já começa de alguma maneira a ver algumas promessas da internet acontecendo né de forma alguma eu vou ter essa visão assim digamos muito otimista porque eu sou pessimista tá com essa coisa ah internet interação mas recentemente eu estava vendo um Roda Viva antigo Roda Viva do início dos anos 2000 e tinha pessoas que ficavam lá acompanhando o Twitter ficavam uns 4, 5 jornalistas ou sei lá ali no canto acompanhando acompanhando o Twitter assim e falando assim estamos na internet né e era a maneira das pessoas participarem né assim ó fulano de tal o Twitter falou isso nem falava o Twitter fulano de tal no Twitter disse isso agora ali né no chat já é outra maneira as pessoas estão muito mais próximas mais direto né eles estão mais próximos da conversa e isso gera maneiras de monetizar também né porque você pode pagar às vezes eles só lêem perguntas ou comentário de quem pagou né isso é interessante de observar Carlos agora eu acho que é o próximo Carlos né isso Olá Carlos Evanda pessoal na verdade eu queria falar um pouquinho da experiência que eu trabalho em rádio e aqui a gente fez esse trabalho essa parceria ao contrário a gente transmite retransmite um podcast que tem aqui local a gente faz a transmissão dele aqui que é uma conversa mesmo uma entrevista mas eu queria fazer uma pergunta pra você Carlos além dessa experiência compartilhada com vocês você acha que com o advento da televisão vamos dizer assim no podcast futuramente esses Spotify da vida eles vão começar a transmitir também os vídeos vão monetizar isso aí pra eles você acha? O Spotify ele já inclui o vídeo tem um canva quando você ouve música por exemplo você ouve música e tem um mini clipe em algumas músicas então ele já está incluindo e ele já está fazendo essa experiência ele já é muito visual você pode acompanhar as letras das músicas tem a ficha das bandas então talvez com o podcast também isso vai caminhando eu reconheço que eu trabalho mais com com podcasts que são completamente sonoros eu tenho minha pesquisa no momento inclusive são podcasts de crimes reais mas eu acho que eles já estão fazendo essas impulsões eu acho que eles vão acabar incluindo sim só que é isso essas empresas ainda mais o Spotify que já cresceu muito vai ser conservadora nisso ela não vai se jogar de cara ela vai ver o Evandro falou que o Spotify na televisão já tem alguns clipes são clipes inteiros Evandro ou são aqueles canvas pequenininhos eu instalei eu instalei na minha TV essa semana o aplicativo do Spotify justamente porque eu estava curioso com isso eu ainda não não experimentei mas eu acho que tem alguns clipes inteiros sim o Sérgio está falando que o Spotify tem alguns episódios do PodPap é isso Sérgio tem episódio inteiro do PodPap o episódio do vídeo todo ei gente boa tarde então teve um determinado período aí que o PodPap fez algumas transmissões de vídeo exclusivas para o Spotify foi meio que uma parceria assim mas era o episódio inteiro tem alguns episódios inteiros lá eu assisti pelo aplicativo do Spotify do computador mesmo entendi é costuma ser assim né Carlos assim os grandes vão fazendo pequenos testes né assim vão fazendo algumas demonstrações né para entender se isso vai funcionar ou não sim sim eles estão tateando né vendo o terreno essa coisa de explicar as músicas também isso é muito interessante porque tem álbuns que você vai vendo não só pequenos artistas ah não pequenos vídeos de artistas você vai vendo assim essa música foi composta em tal contexto e você vai você vai vendo assim né além das letras tem tem quase um encarte dos álbuns agora no Spotify né que é algo bem visual né o pessoal não sentia muita falta esse pessoal que gosta de de ter um cego em casa não que eu gosto de ver o álbum com encarte ver todos os créditos o Spotify já começou já está começando a entregar isso talvez aí talvez vai ter que arranjar outro justificativo para ter mídia física de música Amanda a minha pergunta é relacionada aos cortes de podcast eu tenho a impressão que isso tende a crescer muito por ser uma algo mais assim direto ao ponto algo mais rápido que a pessoa escuta é tipo ela às vezes não quer ouvir entrevista inteira que ouve só um trecho que para ela é relevante aí ouve o corte você acha que tem chance disso crescer a ponto de se tornar algo maior do que o videocast por exemplo não o podcast mas eu vejo isso muito com o videocast no YouTube é a coisa que já está enorme a coisa do corte não sei se acontece com vocês eu imagino aí eu não pago o YouTube mas eu imagino que todo mundo aqui deve pagar estou brincando tá gente aí assim geralmente são duas são duas peças publicitárias dois vídeos de publicidade antes de ver o que você quer ver aí sempre tem alguém querendo ensinar você fazer fazer corte ganhe dinheiro no YouTube sem produzir nenhum conteúdo assim que eles falam sem produzir nada ganhe dinheiro no YouTube sem trabalhar como se fizesse fazer as edições não fosse trabalhar mas eles prometem isso peraí tem um sol batendo aqui eles prometem isso e está crescendo demais virou um trabalho as pessoas tem um ganhetão eu não sei até que ponto que isso cresce mas eu acho que isso revela também como que esses revela dois aspectos um deles é que a autoria do podcast é algo que deve ser debatido porque há uma autoria também de quem faz um corte eles selecionam o trecho e às vezes você tem uma visão muito errada então por exemplo você está vendo um podcast de uma celebridade falando da outra assim era muito difícil trabalhar com fulano aí eles pegam um trecho de que ele fala assim olha é muito difícil no camarim fulano era assim aí você vai ver o podcast como um todo ele fala que é difícil mas ele fala que ele adora a pessoa também então tem uma coisa de autoria aí e tem uma coisa de fake news de mentira que a gente tem que pensar questões éticas outra coisa a ser pensada é talvez os cortes revelem algumas fragilidades não talvez não é fragilidade mas assim revelem alguns pontos que do ponto de vista técnico tem que avançar nesse tipo de podcast porque eles são podcasts de quatro horas cinco horas e que tem muitos que eu não tenho coragem de começar a ver ele todo eu fico vendo cortes de vez em quando aparece para mim vejo um corte parece para mim vejo outro corte eu fico pensando meu Deus meu Deus eu sou coordenador de colegiado eu não posso ver esse podcast se eu ver isso eu não vou fazer as ATVs do povo então é algo para ser pensado também será que esses podcasts de conversa precisam de ter quatro horas cinco horas então isso é uma coisa que tenciona também e tenciona por quê? porque esses produtores eles tem canais oh gente eu estou falando mal hoje eles tem canais próprios de corte mas eles também alimentam canais de outras pessoas ganhando dinheiro em cima deles e de alguma maneira isso gera uma tensão as pessoas que ganham dinheiro são eles que não estão fazendo entrevista que não com retratos entrevistados então acho que aí tem um tensionamento que pode impactar no futuro o rádio ele está sendo impactado do ponto de vista da sua temporalidade há muito tempo desde que começou na internet eu lembro que quando eu comecei a estudar rádio na faculdade a gente falava que a nota de rádio é 30 segundos notícia um minuto um minuto e meio 90 um esporte publicitário no rádio de 60 segundos é uma eternidade hoje a gente ouve podcast de duas horas quatro horas mudou muito só que eu acho que esse processo pode começar a se reverter em algum momento e eu acho que o corte é algo que está tensionando ele está ali tensionando para as pessoas verem será que é isso mesmo? será que eu vou será que o modelo é esse? fazer uma entrevista cinco horas por dia todos os dias do ano então ele vem tensionar agora eu não sei até que ponto que ele vai crescer isso aí é futurismo que eu tenho medo um pouco falando tá ótimo Carlos manda ver Sérgio eu só ia pontuar eu só ia pontuar mesmo isso que o Bolívia falou porque eu acho que os próprios podcasts agora tem percebido essa questão da duração porque eu tenho reparado que ultimamente eles estão tentando delimitar mais entre uma hora e meia duas horas de conversa e principalmente quando é algum episódio meio que patrocinado sabe eu não sei se talvez tenha a ver com a questão do patrocínio e tal mas essa própria questão do tempo assim eles estão diminuindo e o foco agora tá sendo mais nos cortes tipo eu tenho opinião com os cortes que eu sou meio sei lá não sou tão a favor que eu acho que perde um pouco do contexto da conversa mas mas enfim é super válido ou seja você é contra os cortes mas aí você não ouve os cortes não ouve os cortes ou você é contra mas vê assim mesmo não então eu sou mais de assistir o podcast eu assisto como série sabe eu assisto 10 minutinhos hoje 10 minutinhos no outro dia porque o corte às vezes eu fico eu fico revoltado com o corte nossa velho eu penso assim que desgramado o cara que fez esse corte mas eu continuo vendo é um problema mas ó isso aí né talvez essa tensão esse processo voltando é interessante é legal que você tenha percebido isso eu não percebi é legal que você falou eu vou começar a notar mas você pensa um caso aquele humorista que era o CQC Rafinha eu acho que o Rafinha Bastas né é Rafinha mais que 8 minutos isso ele tinha um vídeo ele tinha um canal de Youtube antes que ele tinha um programa que era 8 minutos eu acho que era isso 8 minutos e era muito aquilo que a gente aprendeu né a gente aprendeu isso a gente estudou junto na mesma época que o pessoal falava pra internet tudo é curto lembra texto pra internet tem que ser curto tudo pra internet tem que ser rápido as pessoas não tem paciência né o povo esquece que o smartphone sei lá você vai pintar sua casa você deixa o smartphone ali 8 horas te acompanhando né mas que não tinha isso na nossa época era a tela o computador sentado mas era isso ele tinha um vídeo um programa de vídeo de entrevistas não se chamava podcast não era chamado podcast que era 8 minutos que ele ia pra um boteco recebendo a casa dele aí ele criou mais que 8 minutos e ele pulou de 8 minutos pra 4 horas mais que 8 minutos foi isso de 8 minutos pra 4 horas então talvez a gente comece a observar isso refluindo se ajustando em outros tipos de duração Carlos eu não sei se você viu Carlos nem você Evandro as pessoas aí se viram mas eu vi mas aí eu não lembro os dados que esses shorts esses vídeos do youtube já estavam passando assim a visualização do tiktok eu não sei se vocês viram isso ou seja isso tem sentido realmente que você falou que as pessoas querem coisas pequenas eu não tenho paciência pra assistir esses podcasts gente sinceramente não tenho é muito longo você já rejuntou alguma vez o aparelho do seu banheiro é já já eu já coloquei realmente pra escutar áudios quer dizer na verdade música mas falar não esses dias se eu não fosse um podcast eu teria morrido de tédio e também de dor nos braços porque é difícil demais primeiro tirar e colocar entendeu tem isso eu acho que o áudio longo é importante principalmente quando a gente tá fazendo alguma coisa mecânica você tá na academia você tá fazendo uma coisa vou lavar a louça da semana coisa horrível quem mora em república faz isso eu não eu não posso lavar a louça da semana mas é interessante você falar isso dos shorts do youtube porque o tiktok teve lá o snapchat depois dos stories do instagram tudo e agora stories reels mas é interessante ver que o youtube tá indo por esse caminho também agora tem uma coisa que é legal da gente observar só porque a ferramenta tecnológica só porque você pode fazer uma coisa não significa que você tem que fazer né é uma coisa que eu falo muito com os estudantes e tá no texto do Bonini que eu sugeri pra vocês que ele fala que o podcast surgiu como algo pra escuta de ferida você tem essa possibilidade maravilhosa de ouvir a qualquer momento só que ele fala que a gente tá vivendo um momento de normalização de profissionalização da produção e de normalização do consumo estamos criando normas de consumo hábitos então da mesma maneira que o jornal impresso você pode ler o jornal impresso na hora que você quiser então às vezes de manhã você trabalha e você não consegue ler o jornal você gosta de comprar ou você gostava né isso é uma coisa que quase ninguém mais tá lendo jornal impresso diminui muito perdão quase ninguém exagero mas assim você pode ler em qualquer momento você pode ler o jornal impresso dez anos depois se você quiser ele é diferido também a leitura só que o jornal impresso é algo que é feito e a gente é a gente foi digamos educado pra ler na hora do café da manhã de manhã enquanto a revista ela é diferida do mesmo jeito ela fica meses num consultório num dentista aquela revista fica meses lá então assim é o fato de você poder ter coisas muito longas não significa que isso vai ser o hábito que vai ficar dessa maneira você pode criar um vídeo o povo brinca com isso né gente o povo pega loops de zoeira na internet e fala assim duas horas de tal meme você fica vendo o mesmo você pode ficar duas horas vendo o mesmo meme repetindo um loop no youtube então assim a gente vai criar e a gente vai chegar a normalização dessa prática de escuta de podcast e também de ver os podcasts de assistência desses podcasts e parece que o vídeo pequeno é um caminho né e ele vai tensionar eu acho que não sombra um podcast grande mas o vídeo curto o short o tiktok rios tá tensionando tá tensionando pra eles darem um jeito né e ser mais conciso criar talvez um dia a gente vai ter um manual de redação de podcast assim né de videocast não sei fala um caramba isso aí tem alguém de mão levantada acho que não né acho que não ô carlos eu acho cara eu achei massa demais o que você apresentou pra gente como eu como eu falei acho que dialoga muito com o que a gente tem conversado sabe sobre gêneros de formato sobre essas emergências sobre o momento né e dialoga ainda mais com a perspectiva que que a gente tem trabalhado lá em linguagem audiovisual Lara eu Anderson né especialmente a partir de uma de uma autora chamada Ana Maria Balog né de um texto em que ela faz uma comparação entre a televisão e o Pantagruel né o gigante devorador pra dizer que a televisão é uma máquina antropofágica né que devora tudo devora as formas de expressão as matrizes culturais anteriores a ela né pra se fazer mas também devora o que vem depois né e me parece aqui que a gente tem um entrecruzamento dessa coisa toda aí pra formar é é devorou o estudo de rádio exatamente pra pra é pra formar pra propor pra pra integrar um modo de expressão que a gente ou alguns modos de expressão que a gente tá vendo nascer né por isso que não tem manual de vídeo como fazer podcast ainda porque o negócio tá acontecendo né e que bom é ótimo que isso aconteça né e é bom também que destrua os manuais de como fazer as outras coisas também sim sim inclusive quando eu falei assim a gente vai ter eu ainda tô falando do manual dos videocasts né da gente ter um manual que seja canônico porque assim se você entrar na loja do Kindle vai ter assim como fazer seu podcast tem vários né especialmente pro podcast que é só sonoro mas de vídeo ainda a gente tá perdidaço sim e nada canônico nada canônico você não tem o Nilson Laje entendeu assim do podcast não beleza obrigado então é eu quero agradecer antes de agradecer eu só quero lembrar os alunos da disciplina aqui da minha disciplina vou colocar mais uma vez o formulário que eles tem que responder lá minha sugestão é que abra agora e responda que ainda dá tempo se tivesse na minha aula aqui presencial ainda eu ia ficar pelo menos até as 5 da tarde ouvindo então dá tempo de abrir lá agora e responder tá é obrigatório eu vou deixar só até a quarta-feira aberta e eu vou fechar pra colocar lá na nota vocês Carlos muito obrigado mais uma vez assim muito bom tá com você discutindo aqui hoje muito bom tá com você sempre a gente tem muita identidade muita troca né então é muito bom muito bom tá junto obrigado pela sua generosidade terá esse tempo pra falar com a gente no momento que você tá corridaço aí que eu sei obrigado Evandro obrigado todo mundo né boa parte aqui dos estudantes já me conhecem das estudantes né a gente já faz alguma disciplina já fez e a gente se encontra por aí e estamos à disposição pra trocar mais ideia depois tá bom meus queridos minhas queridas obrigado os nossos visitantes que não invadiram a sala que estão aqui com a gente até agora né obrigado meus companheiros aí do audiovisual FOC e a gente já tem as datas lá direitinho né quem tiver alguma dúvida com relação aos próximos encontros do seminário pode me procurar tá bom e pros meus alunos a disciplina a gente se encontra na segunda-feira que vem na sala de aula beleza muito obrigado um abraço Carlos um abraço todo mundo gente até mais